o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma fontes aqui na área mano chegando para trazer um videozão aqui um pouco diferenciado que é de PUBG Mobile PUBG New State né mano também jogo também PUBG New State inclusive essa tela que vocês estão vendo aí ó tá tô compartilhando aqui eu jogo também tá não tanto quanto eu gostaria mas tô jogando também e no vídeo de hoje cara vou tá explicando aí para vocês como que vocês fazem para você pegar o seu ID aqui do jogo para você tá participando da promoção que chegou aqui no PUBG Mobile no PUBG PUBG New State é uma promoção que vai estar dando aí vários itens para quem participar para quem resgatar nas redes sociais da PUBG né do PUBG New State tá então eu vou trazer aqui para vocês que vocês vão fazer isso então se você tá chegando agora aqui nesse canal mano já te convido você a se inscrever aí ativar a notificação e me seguir também se inscrever também no meu canal aí de Gameplay que é uma fonte Gameplay o link tá aí na descrição e aqui no cardzinho lá em cima lá no cardzinho fixado aí em cima beleza então bora para o vídeo galerinha primeira coisa deixa eu mostrar para vocês aqui o evento que chegou que é o comemório Ano Novo Lunar em New State Mobile tá aí aquele para que eu ia isso presente já que muitos de vocês estão preparados para comemorar o Ano Novo Lunar celebramos o ano do Tigre assim também como no Free Fire também chegou o ano do Tigre aqui também tem um ano do Tigre tá E aí a partir de hoje né dia 30 que foi ontem aliás a partir de ontem eles estão enviando todos os dias cupons por tempo limitado através das redes sociais oficiais do do povo de New State tá cada cupom concederá recompensas incríveis do jogo então não perca essa oportunidade junte-se agora a festa dos a festa dos campos de batalha no novo modo brxtreme tá então o período do evento é do dia 30 que é o ontem né foi das nove horas até o dia dois de fevereiro então a gente tem aí 3031 3031 124 dias basicamente para você tá pegando aí vários código como que você vai pegar esse código esse cupom né o cupom vai ser publicado nas redes sociais sociais oficiais da New State durante o período de evento não era no Facebook Twitter Instagram vamos dar uma olhada aqui no Facebook você vai entrar aqui no Facebook você vai procurar aqui ó a publicação que tá falando do código tá então vamos aqui ó New State então tá tá fevereiro de frente não é essa é essa publicação aqui ó tá New State mobile esse aqui o evento é um ano de cupom evento novo ano cupom evento de um então o cupom é esse aqui o get frozen 31 também tá na descrição caso você queria copiar daí aí também vou deixar no primeiro comentário que sabe você vai copiar aqui ó esse daqui é o código você vai pegar ele aqui vai copiar e você vai entrar nessa página que também vai estar na descrição que é onde você vai estar resgatando isso que é aqui ó New State mobile resgatar um código e aqui cara que muita gente tá tendo dúvida né vai colar o código aqui então aqui dentro você vai colocar o código tá o código de cupom e aqui você vai colocar o ID da conta né onde que eu pego o ideia que ele tá mostrando você vai entrar aqui tá tá mas eu vou botar mostrando aqui na minha tela agora que você vai entrar aqui nas configurações aqueles três pontinhos lá de cima e você vai em configurações beleza ou em configurações vai tá aqui ó aqui em cima tem um ID da sua conta aqui ó nessa parte aqui vai copiar aquele código ali tá copiou ali você vai clicar aqui em copiar copiou para a transferência tá e você vai com esse código lá naquela página que a gente mostrou agorinha de voltar aqui nela aqui ó e aqui você vai colocar o ID da conta que você copiou vai marcar aqui não sou robô vai resolver esse cat aqui que normalmente é bem facinho só três verificar pronto bola aqui e resgatar foi de bola no Instagram também também tá sendo divulgado código não tem o Facebook mas tem Instagram entra aqui e tá aqui ó nessa postagem aqui ó evento dia um você vai vir aqui ó e aqui tá o código também tá então você vai pegar vai coletar ele daqui e vai colar lá naquele local e vai pegar o seu código lá no jogo Beleza agora é só você pegar coletar e aí a recompensa vai chegar aqui na caixinha do e-mail aqui a minha ainda não chegou o resgate ainda pouco também ainda não chegou vai chegar aqui a recompensa Beleza é só você coletar de bola é isso galerinha esse é o vídeo espero que ter ajudado vocês aí a galera do público aí tô chegando tô chegando tô treinando aqui logo vou botar trazendo as gameplay a daí hein então se liga aí se inscreve no canal secundário lá para você acompanhar as gameplay tá isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquei todos com Deus viu ó fui valeu stay em amizade os cara mano e como teu cego E aí